Dentro da casa, apenas os rastros de uma violência que se tornou comum em Vitória do Xingu. Bandidos invadem residências e tiram sossego da população. Pessoas como o seu Mauro Lima, que estava trabalhando à noite quando teve sua casa arrombada. Quando eu cheguei, a casa estava arrombada aqui. Quando eu abri a porta aí, já estava arrombada aqui. Foi descido por ali, por aquele buraco, eu acho, e daí leva as coisas que eu não sei para onde foi. Dá até vontade de a gente não entrar mais nem na casa, porque tudo que a gente faz, o ladrão leva. O homem se emociona ao olhar para os cômodos da residência e encontrar tudo revirado. É difícil, eu quero vender essa casa para mim e me bora daqui, que eu não aguento mais. É uma perseguição, eu compro esse terreno aqui, eu pego o nome de ladrão, de vazor de terra com esse documento. Eu comprei e paguei. Os assaltantes chegaram à residência aqui por trás. Eles usaram, olha só, essa tábua aqui para subir na casa. Um dos pedaços ali da telha chegou a quebrar com o assaltante forçando para subir. E agora a gente vai mostrar o lado de dentro da casa. É que os assaltantes fizeram uma verdadeira bagunça. Para entrar no interior da residência, eles quebraram ali parte do telhado, como a gente vai mostrar. E desceram exatamente nesse ponto da residência. Daí eles tiveram acesso ao interior da pequena casa em um bairro aqui de Vitória do Xingu. E olha só, esse aqui é um dos cômodos que os assaltantes fizeram uma verdadeira bagunça. Quebraram objetos, abriram caixas. E olha só, essa aqui é a geladeira da vítima. Olha só a situação que ficou aqui. Esse local, né? Eles levaram daí, inclusive, comida. No quarto, um aparelho, o televisor e o receptor de TV foram roubados. Além de perfumes e outros objetos. Já são mais de 10 assaltos sofridos. Seu Mauro já nem quer mais registrar o boletim de ocorrência. Já pensa em vender a casa. Pender espavidência na casa, mas não vende. Dá 40 conto, 30 conto. Eu não vendo que isso aqui eu gastei R$ 50,00 e agora nesse inferno é uma tentação. É ameaçado de morte. Gente querendo me cortar de facão aqui. Eu sou sozinho, tenho 67 anos. E denuncio. Ninguém toma providência. E não adianta. A orientação das autoridades é que a vítima sempre registre o caso na delegacia. Para que os procedimentos sejam feitos. Já seu Mauro confia mais na justiça do alto. Humilde e solitário, o homem busca consolo em músicas gospel da própria autoria. Uma melodia de esperança em meio a tanta tristeza. Jesus é amor, não é ilusão. Ele está comigo e mora no meu coração. Eu agora estou feliz. Pois Jesus agora é meu. Mas eu sei que no livro da vida, sei que o meu nome Jesus escreveu.